Olá gente, boa noite. Estou gravando a noite porque o dia está muito quente e não tem conseguido. Eu coloquei esses dias sabões com poucas quantidades de óleo, sabão sem soda e recebi muitos comentários pedindo para eu continuar fazendo, então eu vou fazer hoje o meu sabão de sal, mas diferenciado, um pouquinho só diferenciado, com cor e com uma coisa que potencializa ele, tá bom assim? Então eu tenho aqui um litro de óleo, eu tenho aqui 140 gramas de soda cáustica dissolvida em 100 ml de água, eu tenho aqui duas colheres de sal que eu vou dissolver para vocês verem, porque no outro vídeo falaram que eu não tinha colocado, então agora eu vou dissolver para que vocês possam ver, tá? Eu medi aqui nessa colherzinha aqui, colher de sopa, tá bom? Vou colocar também aqui o anil que eu dissolvi, ó, em 30 ml, uma pedrinha só, certo? Então, o que temos que fazer? Unir as coisas, incorporar, fazer sabão rapidamente. Então gente, vamos lá. Como a soda já está dissolvida, eu vou colocar o óleo primeiro, tá? Esse óleo aqui não está totalmente limpinho não, mas não está sujo lá, essas coisas não. A gente vai separando aqui, vamos colocar a soda. E envolver. Se vocês ouvirem um barulhinho assim, é o ventilador, sabe gente? Porque virou meu ajudante. Então vamos aqui envolver. E envolver. Gosto da minha colherzinha de pau, mas ela já está cansada, já está até ficando velhinha já aqui. Mas eu vou mexer com essa aqui hoje. Como eu já disse a vocês, né? Teve uma... Uma seguidora, né? Que fez um comentário, Eu gosto como você faz, que você não bagunça, que você não molha, que você não faz... Querida, presta atenção. Eu realmente não faço. Mas antes, se você olhar aqui em volta, eu também deixo tudo aqui. Porque se eu precisar, eu não tenho que ir lá fora, não tenho que ir em nenhum lugar pegar. E às vezes ainda assim acontece. Pode acreditar que acontece. Tá? Mas eu agradeço o seu elogio, eu agradeço tudo. Você me deu os parabéns. Tá? Então agora nós vamos colocar aqui, ó, o sal. Vou dissolver só um pouquinho de água, porque pra mim eu coloco direto, gente. Tá? Não vejo muita diferença não, mas, porém, nós temos que fazer a diferença. Deixa eu pegar aqui uma colherzinha aqui, ó. Pra mexer, tá? Então são duas colheres de sopa de sal. Ó, uma boa quantidade de água, né? 100 ml, mais ou menos, deve ter aqui, ó. E eu, às vezes, eu dissolvo antes, ou então deixo antes, pra poder facilitar. Mas aí algumas pessoas falam, eu não vi você mexendo, eu não vi você fazendo. Então vamos agradar a todos. Um eu faço já direto e o outro eu já vou, tá? Mas antes de colocar o sal, porque eu sei que o sal, ele engrossa logo. Vocês estão vendo aqui, que sem o sal, ele já está, ó, ele já está em ponto de bala. Eu botando o sal aqui. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos mexer mais um bocadinho. Ficou tudinho aqui, gente. Tudinho. Por isso que eu falo pra vocês, eu prefiro fazer sem. Boto logo aqui direto. E agora foi. E vou colocar o anil. Tá? Vamos mexer o anil aqui também. Sempre fica no fundo de alguma coisa, né? Ó. Mas como tem agulha aqui perto. Vamos ver se a gente consegue fazer um sabãozinho azul, né, gente? Ô, mulher. Tenta e bota azul lá. Não estou falando? Já vai virando Hulk. Olha o sabão do Hulk. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, isso. Puxar aqui, ó. Agora é só a gente mexer até chegar ao ponto que a gente quer. E colocar nas forminhas, tá? Então você tem aqui um sabão de sal potencializado. Você vai fazer com menos, André? Já fiz, tá? Com 500ml. E até com 250ml. Pra você que só quer fazer uma barrinha. Do mais simples ao de sal, de bicarbonato. Já gravei, já fiz. Tá? Mas eu tô esperando pra colocar. Porque eu tô com... Como sempre, né, gente? Sempre surge problemas. A internet aqui, agora... Porque final de tarde... É sempre temporal, assim, alguma coisa. Então a gente fica sem internet. E eu justamente gosto de fazer meus vídeos... À noite, aí eu fico prejudicada. Eu não consigo lançar o vídeo. Entendeu? Mas a gente vai dando jeitinho. Pega a internet da... Da sobrinha, do sobrinho. Tá? Eu vou dando a... Continuando dando a batidinha aqui. E já volto. Gente, pra mim já tá no ponto, tá? Ó. Se a gente quer engrossar mais, Vai ficar do jeitinho que eu não gosto. Que vocês sabem, né? Então já vamos colocar aqui na forminha. Tenho que me adaptar a trabalhar com essas formas. Porque... O mundo tá se modernizando. E a gente também tem que, né? Procurar se adaptar. Então vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Difícil é manter a medida certa. Porque a gente faz a medida antes do sabão. Depois que ele fica pronto, Não consegue colocar a medida certa. Aí eu vou falar assim, Você fica nervosa, Andréia. Claro, gente. Vocês são importantes. Vou colocar esse aqui, Nessa forminha pequena, tá? Vocês são importantes como eu não vou ficar nervosa. Eu tô perto de pessoas importantes. Especiais. Importante não por serem melhores. Por nada disso. Porque são pessoas especiais. Pessoas sensíveis. São seres humanos iguais a mim. São meus irmãos. E eu quero viver em união com vocês, entendeu? Então por isso que eu quero sempre estar fazendo o melhor. Então, gente, ó. Deixa eu tentar dar aquela batidinha. Ah, não dá pra dar batidinha. Tá. Então tá. Esse aqui vai ficar baixinho. Repara não, gente. Que eu sou boba assim mesmo, tá? Vocês tem que ver eu conversando com a minha máquina. O meu fogão com a minha geladeira. Na hora que eu tô limpando. Quando cai alguma coisa no fogão. Não se preocupa não. Se eu vi uma pancada assim. Sujou meu fogão. Eu dou um tapão nele. Mandei você sujar. Então, gente. Tá aqui o nosso sabão de sal com anil. Tá? Deus abençoe vocês. Com um litro de óleo. E virão receitas menores. Pois as minhas amigas pediram. Tá certo? E a gente vai arrumar mais fotinho. Que ela tá colocando. Como sempre, ó. Não ficou azul. Eu sou a mulher do Hulk. Não do Luciano Hulk, tá, gente? Mas do verde. Tá bom. Esperança, né? Então, que meus sabões possam levar esperança pra vocês. Um beijo bem grande. Amo vocês. E até a próxima. Olá, gente. Agora vamos tentar desenformar aqui o nosso sabão de sal com anil, que ficou muito bonito. Mas, gente, eu ainda não me adaptei. O outro sabão, até que eu ia pedir desculpa a vocês, que eu pensei que tava gravando. E não gravei eu tirando da forma. Só apareceu ele depois da forma. Mas, geralmente, eu costumo limpar. Como eu sempre faço. Ó. Eu costumo fazer assim. Tá? Só pra que vocês saibam. Como eu ainda não tô adaptada ainda. Então, eu tô arrumando um jeitinho de não estragar meu sabão. Esse aqui eu deixei passar um pouquinho do dia. Não pode deixar passar muito do dia, não. Eu deixei, gente. Aí gruda embaixo. Se você tirar as... É... Gruda nas laterais. Porque aí você não... Ele não secou totalmente. Então, o negócio aqui é 8,80. Mas que o sabão... É bom, é? Esse aqui já tá praticamente solto. Eu acho que esse aqui que eu consigo... Ah, é isso, olha. Que eu queria mostrar a vocês. Porque eu falei que é 8,80. Eu deixei passar muito. Grudou aqui um pouquinho. Então, aí tomar cuidadozinho. Pra não deixar ferido o sabão. Mas... Presta atenção nisso. Ó. Todos os lados. Sabão ótimo. Uma barra ótima. Se você quiser partir... Aí você pode partir. Mas aqui se você quiser fazer de pasta... Você pode. Mas ele é ideal mesmo. Também. Pra você lavar a roupa. Eu gosto de lavar a roupa com... Né? Vocês sabem, né? Na mão, né? Então, já viu. Agora vamos tentar desenformar, gente? Me ajuda aí. Me ajuda aí que o negócio aqui é... O negócio aqui é... Eu ainda não aprendi não, mas... Mas vou aprender. Vai estragar alguns sabões no começo, mas depois... Ó. Não disse? Então, eu tinha que ter colocado esse aqui, ó. Que ia liberar. Eu quero que vocês vejam tudo. Eu não quero... Omitir. Eu esconder. Vai ser ruim. Até eu achar algo que eu me adapte. Senão, eu vou voltar a minha forminha normal. Mas... Pra mim... Lógico. Eu quero que saia uma coisa... É bonita. Pra que eu possa vender. Mas no caso aqui, eu estou ensinando... A fazer o sabão. Né? Ah, por favor. Agora você também... Vê se é bonitinho. Ai. Ó. E eu não quero assim... Estar escondendo. Falando. Ai. Eu tirei tudo bonitinho. O outro, ó. Eu fiz isso aqui, ó. Eu só coloquei. Tirei o ar. Ele saiu perfeitinho. Ó. Tá vendo aqui, ó. Vai tirando o arzinho dele. Ó. Vamos ver se vai dar certo nesse aqui. E se for realmente necessário... Um taco, alguma outra coisa... Que não seja um óleo... Que vai me garantir que meu sabão vai ficar bom. Vamos nessa. Vamos ver? Aí, gente, ó. Então... Esse é o segredinho. Colocar alguma coisinha... Pra poder... O sabão não estragar assim. A gente não perder o sabão. Então, vamos lá. Vamos nessa. Ó. Não sei se vocês estão percebendo que o arzinho que tá aqui embaixo. Ele, ó. Sai. Bom, Deus abençoe aqui, na curva aqui, que é difícil, gente. Vocês vão ver o outro, o outro eu tirei antes da hora, estragou quase todo, ó, viu como é que tem que ser feito? Então, pra tirar, tem que usar essa laminazinha, esse aqui, ó, deu uma estragadinha nele, esse aqui é pequenininho, então esse aqui é o sabão de sal com anil, tá? Aqui está bem rígido, ó, tô rígido aqui, ó, pra vocês verem, quem quer fazer sabão o pó, vai ter nem muito trabalho, ó, esfarela na mão, ó, aqui, ó, vai esfarelando, depois daqui você rapidinho dá uma raladinha aqui, deixa eu ver se meu ralador vai fazer tá, ó, né, pegar pra vocês e mostrar, agora deixa eu guardar essa parte aqui, pra que eu possa, né, gente, muito obrigado e peço desculpa a vocês por não ter conseguido gravar a outra parte, eu retirando o sabão, mas o sabão de bicarbonato, vocês vão ver que eu tirei antes da hora, não esperei, né, porque esse aí tem que, três dias, três, quatro dias que eu, que eu, hoje é, e gente, eu tô esquecendo que dia é hoje, hoje é, ah, tá, hoje é segunda, então, eu deixei três dias pra que ele pudesse ficar assim, e o outro, um dia eu já quis tirar, tá, então, Deus abençoe vocês, que vocês façam bom proveito, e quem me pediu, tá, uma receita pequena somente com um litro de óleo, um litro de óleo, 280 gramas de soda cáustica, tá, a água pra dissolver a soda, e o anil, uma pedrinha de anil, dissolvida um pouquinho de água também, tá, beijos, amo vocês.